Pô, gente, brigadão aí pela carona, viu, que eu tava uns 40 minutos lá no ponto esperando os 584 passar e não passava de jeito nenhum. E ali a área meio perigosa, nada assim, eu não quero também julgar aí, nada, mas é que realmente ali eu fico sempre meio de burduco, assim. E nem falei pra vocês também, podem me deixar ali perto da estação de olaria, que pra mim tá excelente. Já é um putz, mão na roda total, meu nome é Rafael, me apresentei, vocês estudam lá no campus também, né? Era ali, ó, ih, era ali, ó, ih, você errou, era ali a direitinha, que era um lugar mais rápido do dia, não era não? Acho que ali até era o único caminho que dá, era ali, você tá seguindo reto, também não quero me meter no caminho de você não, se você acha que é reto, você deve saber melhor que eu, que eu não conheço muito aqui a região. É que só porque a gente tá entrando aqui na favela, é, nada contra a favela também, até se pudesse morar, favela moraria. Mas não é questão disso não, mas deve ser um atalho, né? Deve ser um corta-caminho esperto de vocês aí. Tudo bem, eu não sei o nome, é que a gente não foi pra perguntar, é que você tá com a mão no meu joelho, e achei que isso podia ser, que de repente você queria até estar no teu, e acabou botando no meu, porque são muitos joelhos, somos em seis, hein? Aí você queria tocar na tua coxa, no teu joelho, acabou tocando no meu, mas é só mais, se quiser deixar, também deixa. Deixa aí, não tem importância. Olha o 584 ali, vazio. Ah, cara, questão de paciência, eu pegava ele. Era ali mesmo. Bom, timing tá legal. Podemos me deixar aqui, ó. Querendo me deixar aqui na esquina, pra mim já foi um super adianto. Hein, quer me deixar na outra também? Tem importância, ali até mais pertinho e pronto. Deixar aqui até do carro. Pode desacelerar agora, pode dar aquela paradinha. Ih, dá uma encostadinha. Ih, não, desacelerar. Ok. Tá bom, vai seguir reto. É, pois é, que agora você rossou um pouco na virilha a coisa do cotovelo. Tua mão tá aqui ainda, né? Tudo bem, é só pra lembrar aí você disso aí, mas não tem importância. Tá, olha o táxi ali, livre. E me adiantava aquele táxi, sabia? Se eu pego ele, ainda passo na casa da minha mãe pra dar uma visita. Não? É, e tá um negocinho aceso ali em cima que é de que tá livre. Tá livrinho ele. É, mano. Bom, para na farmácia então, pra mim, legal aqui, só pra eu comprar o meu remédiozinho da herpes genital que eu tô, eu achei que era uma verruguinha, quando o livro foi crescendo, foi virando a berna, é um negócio enorme, cheio de... Isso aí é contagioso. Isso aí, e não é só do toque, não, é só de sentir o aroma, a cor do oxigênio da virilha, você já até, de repente, se infecta com alguma coisa. Outro 854 ali, porra. Agora também não para de passar agora. Agora, quando a gente precisa, não passa. Isso aí, agora que a gente tá bem aí, em boas mãos, eu tô passando o tempo todo. Gente, aqui estupra muito, né? Aqui é uma região que estupra, que o estupro é conhecido aqui. Aqui tem uma meninada, uma moçada que estupra legal mesmo. Aqui, eu não tô falando isso, tô dizendo isso só por dizer o que me veio agora. E é uma meninada contra o estuprador. Quer estuprar vocês, tu? Às vezes a pessoa nem quer estuprar, ela é jogada pela sociedade nessa posição, nesse lugar da coisa do estupro. Eu não vou julgar o hobby, a atividade pessoal, o passatempo de cada um. Não, eu só acho que às vezes o cara nem quer ser estuprador. Às vezes se você for parar de pensar, o cara até chega em casa e fica matando a cabeça dele. Porra, não devia ter estuprado o rapaz. Bobagem minha, que descuido. E é isso, porque errar a gente erra, né, gente? Outros 584, mas quantos tem que passaram agora um? Às vezes a gente é, o errar não é um problema. O problema é você, não se arrepender, o arrependimento é que é a coisa, entendeu? Aí você vai se arrepender depois, por quê? Se eu posso me arrepender antes. Não é não? Às vezes você não fica com aquela coisa na cabeça, estuprei o rapaz, estuprei o rapaz, e aquilo fica martelando e você se culpando, uma culpa cristal, culpa boba, que não tem necessidade de você ficar se comprando. Dois táxis ali, paradinho no ponto. E do ponto é bom que é confiável. Não tem erro. É, o estupro, o estupro, ele é, ele tem necessidade. Vamos supor, assim, que eu fosse ser estuprado. Não que eu gostaria, não quero. Nunca me passou pela cabeça, inclusive, assim, não me interessa. Falar, Rafael, quero, não. Mas se fosse por quatro caras, né? Assim, acho que tinha que ser um por vez, acho que tivesse que delimitar uma coisa, assim, né? Que assim, vamos bagunçar, vamos. Mas, pô, vamos fazer direito, vamos fazer família, vamos fazer limpinho, uma coisinha que vai dar pra ele trabalhar no dia seguinte legal, pegar o 584 no ponto dele amanhã. É... Mas tô falando no campo da fantasia, tá, minha gente? Tem só como me deixar em olaria depois? Não. É, o 584 ali mesmo. É, o 584 ali mesmo. É...